Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. Hoje, nós vamos para a nossa sétima aula, que tem o título Esboço do Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui, o primeiro livro, é claro. Esse que eu estou aqui nas mãos é a tradução de José Recolano Pires, que eu gosto bastante dessa tradução. Eu penso ser uma das mais interessantes que tem essa daí. Por isso que eu sempre falo, se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, pega aqui essa tradução do José Recolano Pires, que é muito bacana, muito mais fácil de entender, talvez, no meu gosto. E esse esboço do Livro dos Espíritos, a gente vai lembrando um pouco do que nós já estudamos, que ele surge em 18 de abril de 1857, foi quando foi publicado. E ele representa um marco de luz, esse marco que anunciava o advento de uma nova era, a era do Espírito. Até ali, como nós falamos anteriormente, quando se falava de Espírito, era simplesmente no sentido empírico, ninguém sabia direito explicar. E a doutrina espírita é um marco por isso, que ela chega explicando tudo o que envolvia o Espírito, tudo o que envolvia a alma. E nele se cumpre a promessa do Consolador, que Jesus promete para a humanidade, que enviaria outro Consolador. E, a partir da chegada do Livro dos Espíritos, a humanidade passou a contar de maneira muito mais enfática, de maneira muito mais tranquila e objetiva com o espiritualismo científico, baseado na lei da natureza, na lógica, na razão, e traz em si um notável poder de renovação do ser humano. Quem conhece a codificação espírita, não resta dúvida que a pessoa se modifica. Se ela estudar a doutrina espírita, ela se modifica, sim. Por isso que é uma renovação para o ser humano. Não é promessa, não. É garantia de renovação para o ser humano. A chegada da codificação espírita, a chegada desse novo Consolador. A gente, lembrando, quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu quem? Apareceu Moisés. E das mãos de Moisés surgiu a primeira revelação. Mais tarde, quando essa revelação já se integrava à tradição de um povo, quando o povo já estava bem acostumado com o Velho Testamento, digamos assim, e esse povo já se dispersava por outras nações para todo lado, espalhando a nova lei, aí aparece quem? Aparece Jesus. E das palavras de Jesus, dos exemplos de Jesus, surge o Evangelho como segunda revelação. Então, nós fazemos, fazendo uma analogia do Antigo Testamento e já também do Evangelho, a gente vê que o mundo, que o povo começou a se preparar também, a partir da divulgação do Evangelho, para mais tarde receber outras informações. Aí surge pelo trabalho de Allan Kardec, sobre orientação do Espírito da Verdade, naquele momento em que o mundo entrava numa fase de desenvolvimento, surge a doutrina espírita. Então, a gente vê que são fases que nós passamos no mundo. Então, temos a primeira revelação, quando o mundo estava preparado, a segunda, quando se preparou mais, e a terceira, mais preparada. Teremos outras revelações? Não sabemos. Mas nós estamos vivendo a informação de Jesus, que era nos encaminhar o Consolador Prometido. E o livro dos Espíritos, ele é constituído da seguinte forma. Quando a gente pega esse livro aqui, ao abri-lo, nós vamos ver que ele é constituído de algumas formas. Nós temos a introdução. A introdução desse livro, ela é composta de 17 itens, que a gente considera até como se fossem 17 capítulos dentro da introdução. E ali nós vamos encontrar uma síntese da doutrina, quanto aos seus princípios básicos. E é aí que aparecem os termos, que a gente sempre tem falado. Espírita, espiritista e espiritualismo. Espiritismo, não espiritualismo, espiritismo. Essas três palavras aparecem ali, na introdução do livro dos Espíritos, que foram palavras criadas por Allan Kardec para indicar a crença na existência dos Espíritos ou em suas comunicações com o mundo corporal. Então, essas palavras apareceram ali. Uma outra parte é os prolegômenos. Eles dão a conhecer a maneira como foi revelada a doutrina. Como que a doutrina foi revelada? A autoria e a finalidade do livro. Os Espíritos que ajudaram, que concorreram na execução da obra, que ajudaram a fazer a obra. Quem são eles? Estão ali. E trechos de mensagens que foram transmitidas a Allan Kardec sobre a missão dele em escrever o livro dos Espíritos. Nós encontramos isso nos prolegômenos. Pronto. Passando essas duas partes, que são partes introdutórias, nós entramos propriamente no livro. E o livro dos Espíritos se divide em quatro livros. Então, nós temos quatro livros dentro do livro dos Espíritos. Foi assim que Allan Kardec fez a divisão, em quatro livros. O livro primeiro fala sobre as causas primeiras. Ele se refere a Deus, se refere à criação e aos elementos gerais do universo e o princípio vital. Então, são essas matérias, digamos assim, que nós encontramos dentro do livro primeiro. Dentro do livro dos Espíritos, é claro. Aí, a segunda parte, que é o livro segundo, que fala do mundo espírita, ou mundo dos Espíritos, ele versa, ele fala sobre os Espíritos, propriamente dito. A encarnação dos Espíritos, a volta do Espírito, quando é extinta a vida corpórea, a volta do Espírito para o plano espiritual, é claro. A pluralidade das existências, as nossas existências aqui, fala sobre ela, como isso funciona. A vida espírita, como que é a vida espírita? A volta do Espírito, a vida corporal, ou seja, quando ele vem de lá para cá novamente, a emancipação da alma, quando a alma sai do corpo, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal, como que os Espíritos interferem no mundo corporal. E também as ocupações e as missões dos Espíritos. Além disso, fala dos três reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. Aí nós entramos no livro terceiro. O livro terceiro, ele aborda as leis morais, que aí tem a lei divina ou natural, como também a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, lei da igualdade, da liberdade, da justiça, amor e caridade, e a perfeição moral. Então, são as leis que existem dentro da codificação espírita. Estão todas abordadas no livro terceiro. Já no livro quarto, que focaliza o tema esperanças e consolações, fala sobre as penas e os gozos terrenos e as penas e os gozos futuros. Por que nós temos alguns problemas aqui e algumas regalias, digamos assim, na vida terrena? Por que acontece isso? E também, o que acontece quando nós formos para o plano espiritual? De acordo com o que nós fizemos aqui. Então, é tudo explicado isso. Se fizemos o bem, provavelmente poderemos ir para um lugar melhor. Se não, ir para um lugar que não seja tão bom. Mas explica todas essas coisas. Por que tem, como funcionam essas penas e esses gozos no plano espiritual, na vida futura? Isso está ligado a uma coisa, está ligada a outra. Sempre, né? Claro, se nós, hoje, nós estamos vivendo altos e baixos, é porque, provavelmente, nós provocamos esses altos e baixos em outras encarnações e temos um reflexo disso hoje, que é a lei da ação e reação. E aí, nós temos a conclusão do livro dos Espíritos. E essa conclusão, ela é composta de nove itens. Na conclusão, tem nove itens. E ali, resumindo, o codificador, ele mostra as consequências futuras dos atos da nossa vida presente. E também ele retoma os conceitos básicos da doutrina espírita e faz um arremate ali maravilhoso, bem harmonioso, dentro da conclusão. Pois bem, falando sobre esses quatro livros que estão dentro do livro dos Espíritos, vamos ver agora a associação deles às outras obras da codificação. Porque nós sabemos que Allan Kardec completa as obras da codificação com mais o livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado no ano de 1864, o Céu e o Inferno, lançado em 1865, e a Gênese, lançada em 1868. O que a gente conclui disso? Que o livro dos Espíritos, ele é a espinha dorsal do Espiritismo. E dentro dele, se encontra toda a doutrina. Nos demais livros, nesses que nós falamos, nós vamos encontrar aclaramentos, elucidações, lições complementares que facilitam a compreensão. Ou seja, existe já no livro dos Espíritos, mas ela é ampliada nesses outros livros. E, segundo o próprio Eculano Pires, todos os livros da codificação podem ser identificados em o livro dos Espíritos. Ou seja, todos esses livros da codificação surgem, eles fazem parte do livro dos Espíritos. Nesse livro, no livro dos Espíritos, nós podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, digamos assim, ao seu próprio conteúdo. Isso nós vamos encontrar no livro 1 e no livro 2, até o capítulo 5, que é interessante. Porque, só digamos assim, ele é dividido em livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4, e dentro tem os capítulos que seguem. E o capítulo, o livro 1, por exemplo, vai do capítulo 1 ao capítulo 4. O livro 2 começa no capítulo 5. Então, quando a gente fala a parte propriamente dita do livro dos Espíritos, ele se encontra no livro 1 e no primeiro capítulo do livro 2, que é o quinto capítulo, é claro. Quanto às demais obras da codificação, a gente verifica o seguinte. Vamos lá. O livro dos Médiuns, lançado em 1861. Ele é uma sequência natural do livro dos Espíritos. E ele trata especialmente da parte experimental da doutrina. E tem como fonte o quê? O livro 2. Então, ele sai do livro 2, do livro dos Espíritos, a partir do capítulo 6 até o final. Toda a matéria contida nessa parte, ela é organizada, é ampliada nesse livro, no livro dos Médiuns. Principalmente a referente ao capítulo 9, que fala da intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Entendemos, então, que o livro 2, que é o livro dos Médiuns, segundo o livro da codificação, lançado em 1861, ele sai do livro 2, do livro dos Espíritos. Ou seja, é o complemento todo do livro 2. Já o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, é uma decorrência natural do livro 3, 3, lá do livro dos Espíritos, em que são estudadas as leis morais. E ali é tratado especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, também como os problemas religiosos, da adoração, da prece, da prática da caridade. Tudo isso está dentro do Evangelho, que foi retirado do livro 3, do livro dos Espíritos. Muito mais complementado, é claro. Aí nós vamos para o outro livro, da codificação, que é o livro 4, que é o livro O Céu e o Inferno. Ele decorre de onde? Do livro 4, do livro dos Espíritos, que são as esperanças e consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e gozos terrenos e futuros. Inclusive, ali dentro do livro do Céu e o Inferno, tem muitas discussões como os dogmas das penas eternas, análise de outros dogmas também, como a ressurreição da carne, e a do paraíso, inferno, purgatório, é tratado ali dentro, desse livro, do livro dos Médiuns, baseado no livro 4, Esperanças e Consolações, do livro dos Espíritos. O livro O Céu e o Inferno é muito interessante, que será outra aula, nós vamos falar do depoimento de muitos que já desencarnaram, que estão nesses locais, que eram referenciados antigamente. Quais são, qual o futuro deles, depois que sai daqui, sendo bom ou sendo ruim? O que está acontecendo com eles? Muito interessante o livro O Céu e o Inferno. Aí nós vamos para o livro, o quinto livro da codificação, que é a Gênesis, que foi lançada em 1865, 1868. A Gênesis, que são os milagres e as predições, ele se relaciona aos capítulos 1, 3 e 4 do livro 1. Olha só que interessante. Então, capítulo 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulos 9, 10 e 11 do livro 2. Assim como também as partes dos capítulos do livro 3 que tratam dos problemas genésicos da evolução física da Terra. Então, está ligado muito essa parte da gênese antiga para a gente associar o que realmente é baseado na ciência, baseado cientificamente. O que pode associar a ciência e o que estava no Velho Testamento, digamos assim, o que as escrituras falavam antes. Então, esse livro da codificação, ele se ramifica muito mais enfaticamente, de uma maneira muito mais difusa do que os outros. Ele está muito mais dentro do livro dos Espíritos do que os outros, na estrutura dessa obra, que é o livro dos Espíritos. E nós temos também os pequenos livros introdutórios da doutrina, que são, para estudos também da doutrina, é claro, importantíssimos, não fazem parte da codificação, como todos os livros de Kardec, além desses cinco, não fazem parte da codificação, mas são complementos importantíssimos. Portanto, nós estamos falando aqui o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo. São livros que não se incluem propriamente na codificação, mas eles estão diretamente relacionados também com o livro dos Espíritos, principalmente a introdução e os prolegôminos. Nós encontramos ampliados aí nesses dois livros, o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo. Então, meus irmãos, o livro dos Espíritos, que é a obra básica, a gente alerta, ou todos nós somos alertados, a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, que ele deve ser lido, mas não só lido, ele deve ser sempre estudado, ele deve ser meditado, ele deve ser relido constantemente. Então, ele deve estar sempre sob a nossa vista, como uma fonte de consulta permanente. Então, um espírita que quer conhecer mesmo a doutrina espírita tem que estar sempre com o livro dos Espíritos em mãos. Ele é importante em todos os momentos, nós fazemos consultas para todas as perguntas, todas as indagações do ser humano. Então, não é simplesmente a gente falar, eu já li o livro dos Espíritos, porque eu tenho certeza que cada lida, ou cada estudo que a gente faz do livro dos Espíritos, a gente aprende muito mais, mesmo já tendo lido ele, por muitas vezes. Inclusive, a introdução, que muita gente gosta de pegar um livro e pular a introdução. A introdução é importantíssima, como nós estamos falando aqui. Então, o livro dos Espíritos, em seu aspecto didático, ele supera todas as dificuldades, porque ele ensina através de perguntas e respostas. Não existe maneira melhor de nós estudarmos de que é desse jeito, tendo esse diálogo. Tem a pergunta, vem a resposta. Se a resposta não estava satisfeita por Kardec, ele perguntava outra ali em cima, dava sequência àquele assunto. Dentro, é a maêutica que fala, perguntas e respostas. Um método interessantíssimo que desperta muito mais a nossa curiosidade. E está ao alcance de todos. É claro, uns assimilam mais, outros assimilam menos. E por aproximações sucessivas, leituras, meditações, vivência dos ensinamentos, é possível se aprofundar cada vez mais se a gente reler o livro. Então, ele já é tranquilo para ler, mas tem muitas coisas que nós não vamos entender nas primeiras vezes que a gente lê. Mas, conforme nós vamos relendo, estudando, nós vamos entendendo muito mais. Principalmente quando o estudo é feito em grupo e a gente consegue entender bem mais ainda. E o livro dos Espíritos, ele elege o diálogo, como nós estamos falando. Sem dúvida, é a forma mais válida para que nós cheguemos a conclusões verdadeiras. Nós vamos encontrar em estudos, muitas vezes, pessoas que são mais simples, pessoas que não têm estudo, pessoas que têm um nível de escolaridade fundamental ainda, que têm opiniões muito mais importantes sobre aquele assunto do que quem tem, quem é um doutor. Porque é muito questão de sabedoria, muito questão de já vivência espiritual. Nós sabemos quanto tempo nós estamos vivendo. Às vezes, a pessoa pode ser um doutor, ela pode ser um PHD, ela pode ter um pós-doutorado, e a pessoa que só tem um primário, digamos assim, ela tem um conhecimento espiritual com muito mais poder de assimilação das coisas espirituais. Por isso que é importante estudar em grupo, que todas as opiniões são importantes, mesmo daqueles analfabetos, que às vezes só estão ouvindo, mas quando dão uma opinião, é a mais certa de todas. E esse método de estudar é o método mais bacana que existe, que é de perguntas e respostas, estudando juntos, claro. Então, o livro dos Espíritos, ele se concentra na finalidade redentora, enfatiza os seus ensinamentos sempre na necessidade de renovação moral. Quanto mais nós conhecermos, nós conseguimos trabalhar mais a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Pois bem, esse livro, o livro dos Espíritos, também, ele se apresenta com duas edições. ele foi feito duas edições por Kardec. O livro, cada vez que ele vai sendo lançado, ele vai tendo edições, mas não é nesse sentido. Edições no sentido de formato, de jeito. Como que ele foi lançado de um jeito e no outro ele é lançado e logo na segunda edição ele já vem totalmente ampliado. Digamos assim, por isso que fala em duas edições. E era de forma diferente, é claro. Então, o livro dos Espíritos, ele foi editado em 18 de abril de 1857, primeiro, tendo havido aí depois uma segunda edição que é de 18 de março de 1860. E essa versão, na segunda edição, é que se tornou a versão definitiva. Essa segunda edição que é a definitiva, é a que vale mesmo, porque ela está ampliada. E essa reimpressão, ela pode ser... ela teve, como é que se diz, ela sofreu pouquíssimas alterações, ou quase nada. Ela não tem alteração no fundo mesmo. Salvo pequenos números de exceções, que são antes muito mais complementares e esclarecimentos que as verdadeiras modificações. mas a primeira edição, ela serviu assim, digamos assim, como um teste para descobrir, para ferir a aceitação dos ensinamentos espíritas por parte do público todo que estava tendo acesso a essas novas informações. Então, Allan Kardec apresenta daquele jeito, uma coluna de perguntas, outra coluna de respostas. As pessoas vão gostar desse jeito? Como é que vai ser? Está bom desse jeito? Todas as coisas que nós estamos colocando já são suficientes? Porque os espíritos que estão passando para eles são suficientes, eles já sabem de tudo, mas precisa ferir as pessoas que vão ler. Elas estão entendendo o jeito que nós estamos mandando? Então, o codificador, que era um homem muito dotado de uma visão, uma grande visão, um grande professor, um grande educador, filósofo, tudo isso, conhecendo todas as artes que a gente pode imaginar, ele pegou o que faz? Ele percebendo os pontos em relação aos quais a humanidade ainda não reunia condições para assimilar, ele sentiu a necessidade de reformular a forma e apresentá-lo, sim, contudo, sem alterar a essência doutrinária. É o que ele faz? A primeira edição, que era de 501 perguntas, e a segunda, ele apresenta com 1019. Era a mesma coisa, só que o que ele faz? Ele, na linguagem vulgar que nós falamos, ele destrincha aquelas 501 perguntas para ficar muito mais fácil para as pessoas entenderem. Isso, por isso que ele fez essa modificação. Analisou primeiro se estava bom daquele jeito e pensou, falou, eu posso ampliar sem mudar nada. Mas, por exemplo, aquela pergunta, aquela pergunta, dá para mim dividir ela em três ou quatro. as pessoas vão entender muito melhor. Então, foi isso que aconteceu. Então, o livro dos espíritos, ele é apenas um. O que ocorreu na segunda edição foi um melhoramento. É isso que a gente pode encarar. E quanto à autoria do livro dos espíritos? Isso é interessante, porque Kardec, em vários momentos da codificação, ele atribui aos espíritos. sempre atribui aos espíritos. E até ele deixa bem claro que foi escrito por ordem e mediante ditado dos espíritos superiores para estabelecer fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, de quem? Dos espíritos. e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, ele deixa claro tudo o que está aí é dos espíritos. O que eu fiz? Eu ordenei. Eu coloquei, criei a metodologia. Então, por que ele dividiu em quatro partes? Por que dentro de cada parte ele colocou um assunto? Por que essas partes se transformaram depois em outros livros? Então, ele que é o responsável pelo método. Vamos colocar desse jeito para poder as pessoas entenderem melhor. E algumas notas que ele fez também sobre isso. Algumas partes da redação. Mas todas as informações são dos espíritos. superiores passados para ele. Então, meus irmãos, aí, a gente, só para resumir um pouquinho do que nós falamos aqui, nós vemos então que o livro dos espíritos ele tem um núcleo central que é a primeira parte que são as causas primárias do capítulo 1 ao capítulo 4 e a parte segunda, né? Mundo Espírito é capítulo 1 ao capítulo 6. Então, o livro dos espíritos propriamente dito ele está nessas partes ou nesses livros né? Aí, a gente vai para o segundo livro parte segunda, é claro, é o mundo espírita capítulo 6 ao capítulo 11 que está relacionado diretamente com o livro dos médiuns. Aí, nós pegamos a parte terceira que vai do capítulo 1 ao capítulo 12 que está relacionada diretamente com o evangelho segundo o espiritismo. Aí, nós pegamos a quarta e quarta o livro 4 Esperanças e Consolações capítulos 1 e 2 que está diretamente ligadas com o livro O Céu e Inferno. Nós encontramos a parte primeira, causas primárias a parte primeira né? No livro primeiro causas primárias capítulo 2 a 4 livro segundo mundo espírita capítulo 9 a 11 e a parte terceira que estão relacionadas diretamente a Gênese. Tudo isso nós já falamos lá atrás né? Mas só para sintetizar aqui e a introdução e os prolegômenos nós encontramos no livro o que é o espiritismo. É isso que faz o resumo aqui um pouco para nós do livro dos espíritos. E nós encontramos aqui para passar uma mensagem final interessante para vocês tem uma mensagem muito interessante quando a gente fala da grandiosidade do livro dos espíritos que é do espírito Hilário Silva ele coloca essa informação para a gente essa mensagem no livro O Espírito da Verdade da Federação Espírita Brasileira né? Quem lançou. ele nos conta uma história acontecida na França no tempo de Allan Kardec a história de um livreiro que ele manda para Kardec um livro ricamente encardernado e narra na dedicatória uma coisa interessante que ele estava pronto para se suicidar e ia pular lá no Rio Sena e quando ele chegou no Rio Sena provavelmente ali perto do parapeito ele topou em algo e algo caiu aí ele pegou e viu isso que era o livro dos espíritos e estava escrito na folha de rosto este livro salvou a minha vida ele ficou curioso por aquilo ele estava querendo se matar ficou curioso por aquilo começou a ler o livro leu gostou né? e quando ele remeteu para Allan Kardec ele acrescentava salvou a minha também então meus amigos a gente pode dar o nosso testemunho sempre eu não posso dizer que a doutrina espírita salvou a minha vida né? isso eu não posso dizer mas eu tenho a certeza que o livro dos espíritos e a obra espírita modificou a minha vida foi a livro dos espíritos que abriu o meu caminho para mim perceber que todos nós temos que tirar o caminho do homem de bem foi o livro dos espíritos que esclareceu as minhas dúvidas foi o livro dos espíritos e as demais obras da codificação e as outras que abriram o campo da minha vida para uma transformação moral e essa certeza que nós só vamos crescer nos transformamos moralmente para sermos verdadeiramente homens de bem então hoje e o conhecimento da doutrina espírita não livra ninguém de passar por problemas mas eu tenho certeza que pelos problemas que eu enfrento na minha vida e já enfrentei e provavelmente deveria enfrentar eu consigo vencer justamente por ter conhecimento da doutrina espírita é esse o meu pensamento em relação a toda essa obra fora o conhecimento intelectual que a gente adquire estudando relendo tendo paciência conosco mesmo a bibliografia que nós estudamos aqui desse livro foi bem mesmo do livro Entendendo o Espiritismo que a gente encontra muitas informações no livro dos espíritas o primeiro livro dos espíritos de Allan Kardec obras póstumas introdução José Colano Pires também que está no livro dos espíritos no livro dos espíritos José Colano Pires tem a introdução dele também e nós pegamos também ensinamentos do ESD estudo sistematizado da doutrina espírita do programa fundamental um módulo dois roteiro quatro então foi essas obras que nós pegamos mais um conselho para todos nós que queremos estudar vamos estudar o livro dos espíritos quando tiver terminado de estudar vamos estudar outra vez quando tiver terminado de estudar vamos estudar outra vez e daí por diante vamos tornar ele um livro de cabeceira para a gente consultar sempre meus irmãos paz e alegria em todos os corações e até a próxima aula um grande abraço a todos vocês um grande abraço Obrigado.